O paraciclismo tem ganhado cada vez mais adeptos e na região temos atletas que se destacam. Uma delas é Marcia Fagnani, que recentemente conquistou o ouro na terceira etapa da Copa Brasil de Paraciclismo. Em novembro vem mais competições em busca do bicampeonato. Conheça um pouco mais a trajetória dessa grande atleta santista que esteve aqui na Boc News TV. História que serve de inspiração. Eu nasci com deficiência visual total, em ambos os olhos. E eu comecei desde pequenininha, minha família sempre me incentivou a participar de esporte. Aí comecei a pesquisar, descobri que existia a Tandem, a bike dupla para deficiências visuais. E comecei a pesquisar, comecei a me apaixonar. E a moça que me apresentou a Tandem, ela fazia pedestrianismo, eu comecei a correr para pegar condicionamento, comecei a fazer academia em 2011 e participei do meu primeiro brasileiro e fui vice-campeã. É muito bacana pedalar com ela. A gente já está tão acostumada, porque desde 2013, juntas, então fica fácil. A gente tem que ter sintonia, tanto no pedal como na comunicação. O tempo todo eu tenho que estar comunicando com ela. Então tem que ter uma linguagem, porque ela não está enxergando, mas você tem que passar tudo o que está acontecendo na prova, o que ela está passando, sentir o tipo que ela está pedalando, saber jogar a marcha certa, porque ela vai colocando a força. Então você tem que saber jogar a marcha para ela acompanhar você. Então as duas tem que ficar muito bem juntas e só treinar forte e chegar. O paraciclismo é uma modalidade nova, vamos dizer assim. A primeira Olimpíada, se eu não me engano, foi em Sydney, em 2000, assim que o Brasil participou. E esse movimento paraolímpico vem crescendo bastante. A partir do momento que a gente trabalha com educação física, com esportes, a gente nunca teve a ideia de excluir, e sim de incluir. Primeiramente, você tem que acreditar em você. Fazer aquilo que você gosta, acreditar que você é capaz e não deixar com que as pessoas digam que você não é capaz, porque quem somos capazes de dizer que somos capazes ou não somos nós mesmos. Eu falo que o impossível, pelo menos para mim, não existe. E acredito que traça metas, você tem que ter um objetivo. Não adianta você focar em M coisas, vai buscar seu objetivo, traça metas. Eu não acreditava muito nisso. E hoje eu digo que isso realmente é verdadeiro. Por mais que existam os obstáculos que vão existir, eu costumo dizer que para mim os obstáculos, os perrengues, eu costumo encarar de uma forma mais positiva possível. E depois lá na frente eu fico dando risada de tudo aquilo de ruim que aconteceu. E tira um bom aprendizado disso. Eu acho que é fundamental, tanto as pessoas com deficiência ou não, para qualquer pessoa. Vai, faz o que você tem vontade de fazer e segue em frente, que com certeza você chega lá. E se não chegar, não acontecer, porque não era para ser. Eu sempre penso dessa forma. E aí E aí E aí E aí E aí